Vanderlei, Volpi ou Santos? Quem deve ser o goleiro bom e barato do Cartola FC 2020? Salve, salve cartoleiros, tudo bem? Anderson Santos aqui na área do Dicas Cartola, tudo sobre Cartola FC. Tô passando aqui hoje pra fazer uma análise sobre os três nomes aí, os três primeiros jogadores que serão precificados aí para o Cartola FC 2020. Dessa vez serão três goleiros, são Vanderlei do Grêmio, Thiago Volpi do São Paulo e Santos do Atlético Paranaense. É uma análise bastante importante pra você levar em conta na hora de votar lá na precificação do Cartola FC. Antes de tudo, aqui de começar a nossa análise, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal, que a gente vai começar a publicar aí bastante conteúdo legal, bastante conteúdo informativo e interessante pra te ajudar aí a ter mais sucesso e mais conquistas aí com o seu time dentro do Cartola FC, beleza? Vamos começar a nossa análise aqui então? Pois bem, iniciando aqui a nossa análise aí referente aos três goleiros que estão concorrendo à vaga de goleiro bom e barato para o Cartola FC 2020, vamos começar aqui pelo Thiago Volpi do São Paulo. Ele que tem 11 jogos e apenas dois bônus de SG conquistados nessa temporada. Se a gente for arredondar, ele tem praticamente aí um gol sofrido e uma defesa difícil por jogo, né? Essa aqui é uma análise inicial aí do Thiago Volpi, daqui a pouco eu vou dar mais informações aí sobre ele, tá? Já o Wanderlei do Grêmio tem uma pequena vantagem aí sobre os demais goleiros que ele está concorrendo aí na disputa de goleiro bom e barato da temporada. O Wanderlei tem seis bônus de SG, é praticamente 50% dos jogos disputados, tá? Ele também tem dez defesas difíceis, aí é praticamente também arredondando ali, dá uma defesa difícil por jogo. Mais pra frente, como eu disse pra vocês, a gente também vai aprofundar mais esses dados aí sobre o Wanderlei, porque tem muito jogo de campeonato estadual, de Copa Libertadores, então a gente vai dar uma dividida nesses números aí e apresentar com mais detalhes pra vocês as informações referentes aos três goleiros, tá? E Santos, do Atlético Paranaense, ele que fez apenas duas partidas nessa temporada, vale lembrar que o goleiro se lesionou e tá afastado aí durante um pequeno período aí do futebol. Ele tem dois jogos, né? Aquele 3x0 contra o Flamengo na Supercopa do Brasil e um clássico paranaense contra o Paraná, dado foi de 1x1. Então ele tem quatro gols sofridos em dois jogos. Ele também tem um número de três defesas difíceis. Esses dados aí são extraídos do site lá do Footstats, dado o Masmanian, do João Iso, do AC, um abraço pra eles aí. A gente não conseguiu pegar mais informações aí referentes da que o Santos disputou contra o Paraná pelo Campeonato Paranaense, mas se a gente conseguir essas informações, a gente vai estar divulgando aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então aqui são os números bases dos três goleiros que estão disputando. E agora a gente vai começar a dar uma aprofundada nesses dados aí, pra vocês começarem a ter ideia aí e de quem vocês podem votar e indicar pra ser o goleiro bom e barato no Cartola FC. Lembrando que um desses três goleiros começará a temporada 2020 custando apenas cinco cartoletas e isso é muito importante, porque são três goleiros de um grande potencial e que a gente pode se aproveitar ao máximo nessa temporada de 2020 do Cartola FC, que não será fácil. Vamos lá, os quatro primeiros jogos de cada goleiro, mas eu vou apontar aqui principalmente o primeiro jogo de cada goleiro aí na rodada do Brasileirão. Lembrando que a gente ainda não sabe como que vai ser a tabela do Campeonato Brasileiro, como que vai ser o formato do Brasileirão, se será de pontos corridos, se será só de mata-mata, se ele será adaptado aí ao calendário do futebol europeu, nós devemos saber aí nas próximas semanas. Vale lembrar que esse vídeo aqui está sendo gravado no dia 27 de março, então tudo pode acontecer aí nas próximas semanas. O São Paulo vai enfrentar o Goiás fora de casa na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o Goiás aí no ranking de desempenho das 20 equipes da elite do futebol brasileiro, o Goiás está em 14º lugar. E os principais jogadores do Goiás aí, entre as competições que a equipe está disputando nessa temporada, que são a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e o Campeonato Goiano, os nomes mais importantes do Goiás nessa temporada são Rafael Moura e Daniel Bessa. Esses são os principais jogadores do Goiás nessa temporada. E daqui a pouquinho eu vou aprofundar um pouco mais nos scouts desses dois jogadores aí, que ao meu ver são os principais do Goiás nesse início de temporada. Vamos agora aprofundar os dados no Vanderlei. O Vanderlei aí que vai enfrentar o Fluminense jogando em casa na Arena do Grêmio. E o Grêmio vai enfrentar aí a equipe que está melhor qualificada até esse momento na temporada, que é o Fluminense. O Fluminense está bem no meio da tabela, está em 10º lugar. O Fluminense aí em 7 jogos tem 6 gols marcados, é uma média de 1 gol por jogo, né? E os principais nomes do Fluminense são Nenê, Marcos Paulo e Miguel. Daqui a pouco eu vou dar uma aprofundada ainda mais nesses dados desses três jogadores aí do Fluminense para vocês começarem a ter uma ideia aí de por que você deve votar em determinado jogador ou então para você se aprofundar, ter mais informações, mais dados aprofundados aí desses três goleiros. E o Santos, caso se recupere até a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, ele vai enfrentar o Fortaleza fora de casa. É um jogo bem difícil aí, vale lembrar que o Fortaleza é o 14º lugar aí do ranking de aproveitamento de pontos de todas as equipes da Série A. O Goiás aí tem 10 gols marcados em 9 jogos, também é uma média de 1 gol marcado por jogo, tá? Seus principais jogadores são o atacante Davi, Edson Carios e o Ellington Paulista, tá? E outros nomes aí importantes do Fortaleza até o momento nessa temporada são Romarinho e Tinga. Eu vou aprofundar um pouco mais os dados agora dentre esses três adversários que os três goleiros vão enfrentar aí na primeira rodada, tá? Vamos lá começar pelo Thiago Volpe. O Thiago Volpe vai enfrentar aí o principal jogador do Goiás na temporada é Rafael Moura. Rafael Moura aí, ele tem 3 gols marcados nessa temporada em 9 jogos disputados. Mas tem um asterisco aí em cima do nome do Rafael Moura, porque os 3 gols que ele marcou na temporada foram exclusivamente no Campeonato Goiano. Ele não marcou nenhum gol pela Copa Sul-Americana e muito menos aí pela Copa do Brasil. Ao meu ver, o Thiago Volpe aí não vai ter um desafio tão difícil, tá? Apesar do Goiás aí ter uma média de 2 gols marcados por jogo atuando aí como mandante, mas vamos ver o Thiago Volpe aí, a expectativa é que ele não faça uma boa pontuação. Então, na minha opinião, de acordo com as estatísticas, o Thiago Volpe aí não é uma boa opção pra essa primeira rodada, pra você também votar como goleiro bom e barato do Cartola FC. Se a gente for pular agora pro Vanderlei do Grêmio, ele vai enfrentar um adversário aí bem qualificado até o momento nessa temporada, que é o Fluminense. Ele vai enfrentar o Nenê. O Nenê é o principal jogador do Fluminense. e também nessa temporada de 2020 do futebol nacional, tá? Vale lembrar que o Nenê tá disputando o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Em 10 jogos que o Nenê atuou nessa temporada, ele tem 9 gols marcados e 28 finalizações por gol. É um jogador que finaliza bastante por gol e ele tem um número bastante interessante que das 28 finalizações dele por gol, 15 são finalizações certas. Ou seja, 50% de aproveitamento ele tem em uma finalização. Vale lembrar também que ele tem 6 gols marcados pelo Campeonato Carioca e 3 gols também marcados pela Copa do Brasil. Então você vê que é um jogador bastante eficiente. Um jogador aí que tem uma participação incrível aí no número de gols totais marcados pelo Fluminense nessa temporada. E na minha opinião, isso qualifica muito o Vanderlei pra ser eleito goleiro bom e barato da temporada 2020 do Cartola FC. Vale lembrar que na temporada de 2019, o Vanderlei fez poucas partidas aí pelo Santos, ele ainda era goleiro do Santos, pelo Cartola FC. Ele tinha uma média de 7,97 pontos por jogo, porém ele fez apenas 6 partidas. Ele tem uma média de 2,5 defesas difíceis por jogo. Ou seja, em 6 jogos disputados no Cartola FC 2019, o Vanderlei fez 15 defesas difíceis. É um baita do número que qualifica ainda mais pra gente poder eleger a ele o goleiro bom e barato do Cartola FC 2020. Agora eu vou aprofundar um pouco mais aqui no Santos. O Santos que vai enfrentar o Fortaleza fora de casa, um adversário bastante difícil. E ao meu ver aqui, o Santos não vai conseguir garantir uma boa pontuação nessa primeira rodada. Ele vai enfrentar aí 3 atacantes que são muito bons, estão desempenhando muito bem nessa temporada. Não é à toa que os 3 são artilheiros do Fortaleza nessa temporada do futebol brasileiro. Ele vai enfrentar o Davi, o Wellington Paulista e o Edson Carios. Quem tem a melhor média, as melhores estatísticas aí, dentre esses 3 jogadores, é o Edson Carios. Ele em 4 jogos tem 3 gols marcados, porém, os 3 gols marcados apenas no Campeonato Cearense. Se a gente começar a pegar quem participou de jogos grandes, jogos mais qualificados nessa temporada, nós temos o Davi. Em 5 jogos disputados pela Copa do Nordeste, o Davi tem 3 gols marcados. E vale lembrar que a Copa do Nordeste tem um peso um pouco maior aí do que o Campeonato Cearense. E outro jogador muito importante aí, conhecido pelos cartoleiros, é o Wellington Paulista, que em 10 jogos, ele tem 3 gols marcados. Vale lembrar que são 2 pela Copa do Nordeste e 1 pelo Campeonato Cearense. E se a gente pegar as estatísticas do Santos, no Cartola FC 2019, ele em 27 jogos tem uma média de 5 pontos por jogo. São 20 defesas difíceis, ele tem uma média de 0,7 defesas difíceis por jogo. Focou faltando um dado aqui, me desculpem, do Thiago Volpe. Ele teve uma média de 4,57 pontos por jogo no Cartola FC 2019. Foram 36 jogos disputados e 53 defesas difíceis na temporada 2019. Dá uma média de 1,4 defesas difíceis por jogo. Ou seja, o Thiago Volpe tem uma média de uma defesa difícil, pelo menos, por jogo. Agora, se a gente for se aprofundar um pouco mais nos scouts, os 3 goleiros aí, que estão disputando o posto de goleiro bom e barato do Cartola FC 2020, a gente também tem que aprofundar um pouco mais esses dados. Vale lembrar que nesse início de temporada aqui, os jogadores disputaram algumas competições aí de peso bastante relevantes e outras nem tanto, que eu estou me referindo mais aos estaduais. Se a gente pegar o mérito aqui, o Thiago Volpe, ele na temporada, até o momento, ele fez quatro jogos grandes. O que eu considero jogos grandes? São clássicos regionais e jogos de Libertadores e jogos também contra equipes que estão na mesma divisão, na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, se a gente pegar os dados do Thiago Volpe, ele disputou quatro jogos. Foram contra o Palmeiras e o Corinthians, que estão na Série A do Campeonato Brasileiro e dois jogos pela Libertadores América. Ele tem no total 20 defesas simples nesse início de temporada e oito defesas difíceis, somando todas essas competições que o Thiago Volpe está disputando nesse início de temporada. Já o Wanderlei do Grêmio, ele teve três jogos, eu considero três jogos grandes, jogos difíceis, que dá para a gente avaliar muito bem o jogador. Ele fez dois jogos contra o Grêmio, os dois jogos aí, um pelo Campeonato Gaúcho e outro pela Libertadores, e um jogo contra o América de Cali. Ele fez dezesseis defesas simples aí, ele perde um pouco aí para o Thiago Volpe nesse quesito, porém, em defesas difíceis ele supera o Thiago Volpe. Ele tem dez defesas difíceis contra oito apenas do Thiago Volpe. E por isso que isso qualifica o Wanderlei a ser eleito, o goleiro bom e barato do Cartola FC. E é lógico que fica ao seu critério na hora de você eleger quem você deve escolher, o goleiro bom e barato nessa temporada de 2020. Mas a minha opinião, quem você deve votar é Wanderlei do Grêmio, mas fica lógico ao seu critério você que tem o poder de voto e você vai escolher quem você acredita que seja a melhor opção para goleiro bom e barato da temporada. Eu não vou me aprofundar aqui muito no Santos porque a gente não conseguiu coletar muitos dados estatísticos dele e vale lembrar que ele fez apenas dois jogos nessa temporada. Beleza, cartoleiros? Se você gostou desse conteúdo aqui, não deixe de dar um like, também comente aí. Coloca aqui embaixo quem você acredita que deve ser eleito goleiro bom e barato para essa temporada. Se você não segue a gente nas redes sociais, eu vou deixar o link aqui também na descrição para você seguir a gente lá no Instagram, tem muito conteúdo legal, também no Twitter e no Facebook. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, ative o sininho que a gente vai começar a publicar bastante vídeo, bastante conteúdo interessante para você poder conquistar melhores resultados nessa temporada do Cartola FC. Fechou? Um grande abraço pessoal e até o próximo vídeo. Tamo junto!